A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Limpe a presa para que eu possa ensiná-la a fazer flechas Ótimo! Agora, pegue caules de galho do rio daquelas plantas ali Use os galhos como hastes de flecha e a sucata como pontas Ótimo! Você nunca ficará sem flechas se souber montar o que precisa Vamos fazer uso dessas flechas Siga-me Aqui, abaixe-se na grama e faça silêncio Está na hora de abater sua primeira presa, Eloy Um galope Uma das máquinas mais fracas Mas mesmo uma máquina fraca mata uma caçadora Se não se cuidar Precisa estudar sua presa Sua pele é grossa Mas há pontos onde ela é vulnerável Como no olho Consegue dizer outro? O cilindro nas costas Ele é um ponto fraco? Sim Isso! Continue atirando! Você foi bem hoje Mas ainda tem muito o que aprender Amanhã, treinaremos de novo O que foi isso? O garoto Correndo nas trilhas valentes Siga-me, Eloy Depressa Tchau! 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 Tchau. Tchau. O que ele tá fazendo lá em cima? Ele tá... parado lá. O que será que deu nele? Eloy. Chegou. Você queria ficar sozinho? Não. Vamos conversar. Estive pensando no seu treino, Eloy. Aprendeu a caçar e a sobreviver. Mas temo que há uma lição que falhei em te ensinar. Poderia aprendê-la agora? É claro. Aprenderei tudo o que você quiser ensinar. Tivemos alguns problemas recentes. Eles oferecem a oportunidade de aprender essa lição, mas será perigoso. Você deve ir preparada. Ou morrerá. Desça até o enlace e casse até reunir as peças pra flechas de fogo. Flechas de fogo? De que tipo de problema estamos falando? Quando pegar as peças, você vai me encontrar lá, no portão além do vilarejo do coração da mãe. No portão norte? Nas fronteiras do enlace? Quer que eu faça mais alguma coisa enquanto estiver no enlace? Oh... A grata já deve estar sem comida agora. Pode caçar a ca... Tudo bem... É? Como? Vou reunir as peças, mas... Aloy... Aquele... É bom estocar mo... Agora fiquei... Tem algo realmente o preocupando. Tem algo realmente o preocupando. Tem algo realmente o preocupando. O enlace... Minha vida toda nunca fui além desse vale. Isso vai mudar após aprovação. Dois dias... E aí eu terei as respostas. Dois dias... E aí saberei quem ela foi. E... Por que eu fui exilada ao nascer. Como se algo pudesse justificar isso. Certo. Hora de reunir as peças pras flechas de fogo. Preciso achar um rebanho. Tchau. Neblina e neve. Brancas como ossos. Que pessimismo. Tchau. 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 Farei o que for preciso. Tchau. Tchau. Vou ficar com isso. Fim de caça, hora de briga. 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 Vamos lá. 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 Esperto. Hora de ver o Karst e comprar uma armadilheira. Não tem ninguém por perto. Vamos lá.